Hoje eu faço focado em tráfego pago na plataforma de anúncios do Tabula, que é uma plataforma de anúncios em forma de native ads, que é uma forma de anúncios em forma de recomendação de conteúdo, que você faz o seu anúncio, pega o seu site e direciona ele para aparecer em grandes portais de notícias. Tipo? Isto é exame ou antagonista, catraca livre e grandes portais a nível nacional e regional. Por exemplo, aquele UI aqui da região de Minas, sabe? Aquele anúncio, como é que você não fica onde? Esse anúncio fica lá embaixo, né? A pessoa clica para ver a notícia, aí a pessoa está lendo. Aí vai chegar um determinado momento que vai começar o feed do Tabula. Aí começa a misturar anúncio e notícia, entendeu? Junto. Então o Tabula é isso aí, então. É isso aí, é isso aí. Isso é novo ou antigo? Como é que é isso aí? Cara, se eu não me engano, o Tabula foi criado em 2011. É novo aí. É novo. Só que aqui no Brasil não era tão explorado, até porque não tinha tanto conteúdo. Igual eu comecei na plataforma, tem uns dois anos. Eu entrava no YouTube para me estudar sobre ela, conteúdo do Brasil. Tinha vídeo, tipo assim, dois anos atrás, três anos atrás, entendeu? Então, para a galera, hoje então, o Tabula é algo muito novo. Hoje é novo e a barreira de entrada é muito menor, né? Tem muito mais conteúdo, né? Quando você fala muito mais conteúdo, como assim? Não tem de novo? Igual, canal do YouTube, eu gero conteúdo. Tem muito mais gente falando sobre Tabula. Quando eu comecei, não tinha ninguém falando sobre Tabula, entendeu? Então você foi um dos pioneiros no Brasil aí. Então hoje é muito mais fácil a pessoa saber sobre Tabula do que quando eu comecei, igual eu mesmo, gero conteúdo e libero igual o e-book gratuitamente para as pessoas. Na minha época eu não tive isso, entendeu? Você tem que bater a mais para conquistar a informação, né? Exatamente. Hoje em dia é muito mais fácil. Mas antes de você trabalhar com isso, o que você faz da vida, meu filho? Então, eu sou natural de Coronel Fabriciano, né? Formei em odontologia na UF. Não, nada a ver com Tabula, velho. A gente gosta de sofrer na vida. Formei em odontologia na UF de Nova Friburgo, lá em Nova Friburgo, né? Formei, voltei para a Coronel Fabriciano, fiz uma pós-graduação em ortodontia, que é mexer com aparelho, né? Trabalhei na odontologia durante três anos e cheguei a montar uma clínica em Sete Lagoas. Então, eu era dono da clínica, né? E quando eu era dono da clínica, eu conheci o marketing digital, entendeu? Quando eu era dono dessa clínica. Você queria implementar a clínica e conheceu o meu nome? Não, eu conheci porque eu fui em um mastermind de um cara do mercado. Eu não vou falar o nome dele, porque hoje em dia ele está queimado. Paguei uma grana alta. Olha só, literalmente pagar o preço e mudar a vida. Eu paguei, na época, mil reais para mim em um evento que não tinha nem água. Nem água. Paguei mil reais em um evento que não era da minha área. Cheguei no evento e não tinha nem água. Aí, cheguei no evento e a galera só falando assim, ah, faturei não sei quantos milhão mês passado com dropshipping. Eu falei assim, gente, eu estou vivendo em outro país, porque eu trabalho e eu ganho 17 reais para fazer uma manutenção. Então, eu falei assim, eu estou remando para o lado errado. O cara ganhou mil aqui só para sei lá. Não, menino de 17 anos de evó, teto panorâmico. E eu lá, batei em cabeça, vendendo minha hora por 60 reais, 80 reais. Voltei para casa revoltado, revoltado, revoltado. E comecei a estudar. Aí, eu entrei no dropshipping pelo Douglas Souza, que hoje em dia é meu grande amigo. E iniciei através dele no Tabula também, que ele fez o treinamento de Tabula e eu comecei através dele. Mas aqui, mas para você formar uma doutologia, você veio de família rica, você tinha dinheiro sobrando? Eu não tenho história triste. Eu vim de uma família muito boa. Tipo assim, nunca me faltou nada. Meus pais sempre trabalharam bastante. Minha mãe e meu pai são aposentados, trabalhavam na usina, né? Minha mãe trabalhou na usina em Minas, meu pai trabalhou na Cezita. Então, assim, meus pais sempre trabalharam para ter uma boa educação. Então, eu queria fazer cursinho sempre que podia, entendeu? Então, não tinha história. Eu poderia, igual, fiz cursinho, morei aqui em BH, fiz cursinho, então comigo não tive, não passei dificuldade, entendeu? Então, eu batalhei, igual, passei na Federal, entendeu? Então, eu fiz por onde? Você tinha as comodidades, mas você valorizou o que foi te dado. Exatamente. Tipo assim, eu tinha condição, mas meus pais não eram aqueles assim, toma e não tem cobrança. Tipo assim, ó, tô pagando aqui e aí? Cadê o resultado? Tem que ter resultado. Entendeu? Não é, meus pais são desses. Tipo assim, até hoje, tipo assim, ó, você tá fazendo isso aí e aí? Tem que ter resultado. Entendeu? Não é aqueles pais assim, ó, tipo assim, mão aberta. Então, é complicado. Tá, mas você começou a buscar conhecimento aonde para você abrir? Pelo que eu tô entendendo aqui, parece que foi fácil você mudar de visão assim, né? Mas não foi assim. Foi fácil, não. Foi complicado. Por quê? Eu comecei no dropshipping e comecei a ter resultados até rápidos. Aí, o que que começou a ter? Um choque de realidade. Por quê? Eu comecei a trabalhar nas minhas horas que eu chegava em casa e no fim de semana. Tinha dia que eu ia para a clínica trabalhar e o que caía de boleto na minha operação de dropshipping era mais o que a clínica faturava no dia. E eu era sócio da clínica. E para eu construir essa clínica e fazer acontecer essa clínica, eu fiz uma merda gigante financeira na minha vida. Por quê? Eu era infeliz na profissão porque eu ganhava ridiculamente baixo. R$17,00 por manutenção, você estudou 5 anos na faculdade, 3 anos na pós-graduação. Então, eu falei assim, pô, eu preciso ser dono do meu negócio. Só que a partir do momento que eu fui dono do meu negócio, com vários sócios, chegou um momento que eu pensei, que eu caí na realidade, que eu falei assim, eu não sou dono do meu negócio, eu sou um funcionário de luxo, entendeu? Você tinha todo dia matar um leão para poder ganhar dinheiro. É, ué. Tipo assim, eu só ganhava muito dinheiro se eu trabalhasse muito. Eu não era dono do negócio, entendeu? Eu não pensei nisso. Eu não pensei também em fazer dívida alta e, tipo assim, você abre um negócio, você tem que pensar que o negócio vai demorar X meses para te dar um retorno. Eu não pensei nisso, eu fui afobadão. Achou que no primeiro mês ia te dar dinheiro. Eu queria mudar de vida, velho. Tipo assim, eu queria mudar. Eu assinei o contrato da franquia, o contrato do aluguel do imóvel, sem nenhum centavo no bolso. Você é doido pra caramba, hein? Sem nenhuma, eu queria fazer o negócio acontecer, velho. Falei assim, ó, eu vou mudar de vida. Aí as coisas foram encaixando, velho. Aí eu abri o negócio. Aí começou a acontecer isso. Boleto e faturamento da loja maior que o faturamento da clínica. Aí tinha um dia que eu trabalhava na clínica e ganhava 100 reais. Um dia todo de trabalho e minha loja de boleto faturava, tipo assim, 5 mil de boleto pago, todo dia que eu acordava. Eu falava assim, eu estou gastando energia numa coisa que não vai me dar retorno. Comecei a pensar isso. Só que eu tomei uma decisão que foi um pouco errada, que eu não recomendo pra ninguém, porque eu não pensei muito e eu não conversei muito sobre isso. Porque eu tomei uma decisão de largar tudo, de vender tudo, sendo que eu não tinha uma segurança e uma consistência no dropshipping, entendeu? Então eu fui muito afobado nesse lado, que eu não recomendo. Então eu tomei essa decisão assim, meio afobadão, entendeu? Na loucura ali. Na loucura. E sozinho, eu morava lá em Sete Lagoas sozinho. Então eu resolvi afobadão, porque chegou um momento, devido às coisas financeiras que eu fiz, chegou um momento que eu cheguei no limite. Ou eu vendia ou eu queimava meu nome. Só que acabou que eu, por não conversar com ninguém, por não pegar opinião, por não me abrir naquela época, eu achei que vendendo, eu iria salvar meu nome. Só que acabou que não adiantou bosta nenhuma. Então eu acabei me fudendo, de qualquer jeito. Então acabou que não adiantou muita coisa, entendeu? E passei por uns momentos muito complicados nessa virada. Nessa mudança do seu negócio. Porque eu não tinha consistência, eu não tinha segurança, entendeu? Eu mudei no susto. Aí o que aconteceu? Você passa por um momento de instabilidade, você tem medo. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a clínica que eu era dono e pedi emprego. Aí o que aconteceu? Chuta. Aceitou, sei lá. Não. Falou, não, não tem vaga, não. A clínica que você era dono, você pediu? Exatamente. A clínica que eu construí, eu fiquei seis meses fazendo obra. Falaram, não, não tem vaga, não. Aí a partir desse momento eu falei assim, eu vou fazer acontecer o negócio. Precisava ver, ele tem que mudar, você pensou assim? Aí eu, como eu estava por conta, comecei, velho, batalhar. Aí foi aí que eu conheci a plataforma do Tabula, mais ou menos nessa época, entendeu? Aí eu comecei a subir produto atrás de produto e fui começando a vender. Aí as coisas foram encaixando, entendeu? Hoje, no Tabula, você gasta, hoje, assim, falando por alto, você gasta quanto é anúncio lá? Cara, esse ano, para mim, tem sido assim, transformador. Esse ano mesmo eu já gastei mais de 2 milhões. Só em anúncio? Só em anúncio. Mas não é anúncio, né? Você atende várias empresas, no caso. Não, hoje em dia eu não faço mais gestão de tráfego, entendeu? Hoje eu mudei meu negócio, hoje eu rodo para você, mas eu sou seu sócio. Ah, você só quer, está igual o Neymar, né? Cristiano Ronaldo, né? Sim. Você só entra na operação. Eu não sou, porque eu vi que, eu sendo gestor de tráfego, eu sou seu empregado. Entendi. Eu me enxerguei assim em algumas situações. Já é uma dica para a galera que faz isso também? É melhor ser sócio? Cara, eu penso que é uma dica você pensar grande. Você quer rodar o negócio do cara, fala assim, beleza. Então tá, então você me dá a X aí, é o seu negócio, você vira sócio do cara. É o que eu acho que o Tiago Nigo faz isso. Ele chama a galera e pega a fatia do negócio desse cara. Então é um diferencial seu. É um diferencial. Até porque não tem ninguém que faz. Entendeu? É, eu acho que até hoje o pessoal que eu conversei assim, que trabalha como gestor, não vi isso até hoje não. Exatamente. Aí eu comecei a ver essa demanda e comecei a pegar. Só que hoje em dia eu não consigo mais pegar. Hoje você não consegue atender mais ninguém, hoje. Do jeito que eu quero atender, eu poderia colocar, tipo assim, cinco pessoas na minha empresa e começar a pegar e não atender de qualidade do jeito que eu quero atender. Mas não é o jeito que eu quero fazer. Entendi. Uma outra coisa. A gente tinha conversado antes aqui sobre bloqueio. Porque quem é gestor de Facebook tem muito bloqueio, né? Como é que funciona com relação a bloqueio lá no Facebook? Facebook, gente. Esquece Facebook, esquece. Deleta o Facebook. Tabula. Não tem bloqueio. Vocês vão criar suas continhas lá, gente. Vai aprovar a campanha. Não vai ter dor de cabeça nenhuma, gente. Vocês só precisam ter as regras da plataforma e aprovar a campanha. Depois é vida feliz, gente. Vai dormir tranquilo. Vocês vão ter a sensação de dormir e acordar. Vocês vão estar tomando um cafezinho e as vendinhas caindo. Quantas vezes, rapaz, eu acordei de manhã assim, fui dormir, Shopify caindo venda. Aí você acorda de manhã assim, você tira do modo avião. Aí você fala, uai, parou as vendas. Conta bloqueada. Fih, acaba com o seu dia. Zé Ká tá rindo ali porque sabe que é verdade. Acaba com o seu dia. O seu dia começa diferente, filho. Então não tem. O primeiro diferencial do tabula para o Facebook é isso. Não tem bloqueio. Não tem bloqueio. O cara pode trabalhar despreocupado que é só isso. Tranquilo. Você rodando na zé. Mas o alcance do tabula para o Facebook é isso? Cara, eu acredito que o alcance não é na verdade o alcance. É o comportamento e a forma que você vai impactar o cliente. Igual o Facebook e o Instagram é uma rede social. O tabula já é uma plataforma de anúncio que você vai atingir o cliente em um portal de notícias. Então pode ser muitas das vezes que você vai vender o seu produto de uma forma no Facebook. Só que no tabula pode ser que dessa forma que você vende no Facebook não vá converter. Pode ser que você tenha que mudar essa forma de atingir o seu cliente para esse produto converter na plataforma. Entendeu? Entendi. É um outro comportamento. Porque lá no Facebook o cara está em uma rede social. Lá no portal de notícias você está ali para ler. Muitas das vezes estudar. Então pode ser que você tem que abordar o cara de uma outra forma. Entendeu? E lá tem... O que a gente consegue fazer hoje no Facebook, né? Que é de remarketing. Lá tem conta também. Tudo. Tem pixel. Tem tudo. E lá o clique é muito mais barato. A gente sobe campanha lá de clique lá. Por exemplo. Hoje o leilão está caro. Então hoje eu tenho subido campanha de teste com 20 centavos de teste. Entendeu? Lá no Facebook isso é meio difícil. Como assim meio difícil? Você fala? Não entendi não. Como é que funciona? Porque lá no Facebook as métricas estão caras. Então é campanha de... Lá no tabule a gente é cobrado por clique. Então a gente sobe a campanha de teste. Antigamente a gente subia campanha de teste cobrando 10 centavos pelo clique. Hoje em dia como o leilão está um pouco caro. As grandes marcas já estão migrando. Então aumentou um pouco o custo. Então a gente sobe já a campanha de teste com 20 centavos, por exemplo. Então é caro para a gente. Mas para quem roda Facebook, por exemplo. Que paga muito mais caro que isso dependendo. Já acha uma grande vantagem. Até para aquisição de dados, por exemplo. Você comprar o clique lá no tabule para depender. Não pegar o cara no remarketing, no Facebook e no Google. É uma estratégia também. Você consegue fazer isso? Você pegar os dados que tem no tabule e rodar para o Facebook? É uma estratégia. Porque você tem um pixel. A galera muitas das vezes não entende que o pixel é pixel de rastreamento. Então explica para a galera quem está vendo a gente e não sabe o que é pixel. O que é pixel? Pixel é pixel de rastreamento. Muitas das vezes o cara não entende. Se você tem um pixel do Facebook na sua página. No pixel do Google. O pixel do tabula. E você manda a sua página que tem esses três códigos para o seu amigo pelo WhatsApp. Seu amigo clica no link e abre essa página. Vai ser disparado todos os três pixels na hora que ele entra. Então se você fizer uma campanha em cada uma dessa plataforma de anúncios de remarketing. Seu amigo vai ser impactado. Então a galera muitas das vezes não entende o impacto que tem disso. De conseguir cercar a pessoa. Igual a pessoa está no portal de notícias e você está atingindo ela. A pessoa está no Google e você está atingindo ela. No Facebook você está atingindo ela. Você está em tudo também. Tudo. Que doideira. Esse negócio de anúncio. Hoje em dia se o cara quiser vender qualquer coisa. Então ele entrega na mão de vocês. Bola o jeito lá de entregar para todo mundo e vende. Hoje em dia está muito mais fácil vender. Antigamente era bem mais difícil para a galera. Muito mais difícil. Muito mais difícil. E para a galera que quer começar com o tabula. Que mexe com o dropship. O que você pode falar para essa galera? Eu a meu ver hoje no tabula para dropship é um verdadeiro assim marazo. Eu falo eu gosto de pegar como comparação muito igual assim ó. Eu pelo que os dados que eu tenho internamente. Eu acho que o tabula não tem assim 10 mil anunciantes que eu já vi falar assim. No Brasil? É. Não tem. Como assim 10 mil anunciantes você fala? De dropship? 10 pessoas que anunciam na plataforma. Mas você está brincando. 10 mil pessoas? Bom eu mesmo tenho 700 alunos. Agora você pega igual tem gente do mercado que tem 25 mil alunos que ensina só o Facebook. Então você vê o tamanho do mercado que anuncia em outras plataformas. E o tamanho do mercado que está nessa plataforma ainda. O tamanho que tem isso ainda para crescer. Então é aquela frase né. Quem chega primeiro bebe água linda. E dropship é um mercado assim cara. Roda bem dropship encapsulado cara. Só que é muito mais fácil você vender um produto de drop do que um encapsulado. Porque encapsulado você tem que ter uma oferta muito boa. Um advertorial né. Que é um artigo. Dropship cara. Hoje em dia você joga direto para a página de venda você está vendendo. Entendeu? Então é muito mais fácil. Do que o encapsulado. Quando eu comecei cara. Cara era só com advertorial que é um artigo que a gente cria agregando valor ao produto antes da pessoa chegar na página de vendas. Hoje em dia direto para a página da Shopify. Se você subir o seu anúncio independente você vai conseguir vender milhões utilizando o Tabula. Entendeu? Pô o negócio é bom hein cara. Não mudou. Tem mudado constantemente cara. Para quem está vendo a gente. Que o cara que hoje é gestor lá do Facebook. Igual o ZK. Igual o ZK. O pai do tráfego e tudo. E o cara está meio chateado com as plataformas então. Vale a pena ele migrar totalmente para o Tabula? Com certeza. Com certeza. Eu falo cara que fonte de tráfego, fonte de renda. Tudo cara. Você não pode nunca depender de uma somente. Igual isso o Facebook acaba. E aí? O cara não tem renda. Ele vai se lascar. Acabou. É igual a gente. Você tem o canal do YouTube. Mas você não depende só do canal do YouTube. Não. Tem muito. Igual eu tenho. Igual por exemplo. Minhas operações. Mas eu não tenho dentro da minha empresa. somente essa fonte de renda. Tem várias fontes. Tem várias fontes de renda. Entendeu? Então a gente nunca pode depender somente de uma. Igual eu gero conteúdo de Tabula. Mas não quer dizer que eu só dependa do Tabula. Galera tem que entender. Muitas das vezes a gente bate muito falando que o Facebook é ruim. Mas eu utilizo o Facebook. Entendeu? Igual para gerar conteúdo. Mas eu acho que a galera tem que entender no sentido de unir forças. Por exemplo. Utilizar Facebook, Google, Tabula em união para você crescer e aumentar as suas vendas. Entendi. Porque isso aqui está sendo inédito. A primeira pessoa que falar de Tabula no nosso canal. A gente já tem vários gestores aí que explicou. A maioria trabalha com o Facebook. E Google. E Google está sendo o primeiro. E nosso pioneiro. Foi uma coisa que eu busquei, tá gente? Para poder trazer esse conhecimento para a galera aqui. Porque o pessoal me cobrou lá nos comentários. Pergunta para as pessoas que trabalham com outras fontes de tráfego e tudo. Poder ajudar a gente e tudo. Mas lá no seu Instagram você recebe muita caixinha de perguntas, né? Muita. O que o pessoal mais te pergunta lá sobre o Tabula? Que você acha que pode agregar com o pessoal? De Tabula, as principais objeções é relacionadas a investimento, né? Que quando eu comecei até era uma objeção muito grande. E até hoje tem gente que fala muito errado por falta de informação. Que é, ah, um Tabula tem que ter 5 mil reais para começar a anunciar. Não, você cria sua conta de graça. Você pode subir a anúncio com 30 reais, 50 reais por dia. E eu subo vendendo o produto com 50 reais por dia e consigo vender. Então é uma coisa que eu consigo garantir para você que se seu produto for bom, sua oferta for boa, com 50 reais por dia você consegue vender o seu produto. independente de ticket. Eu já vendi diversos tickets. Então é uma objeção muito grande. Relacionado a Dropship. Ah, Tabula eu consigo vender Dropship. Consegue também tranquilamente. Aqui, eu gravei algumas pessoas. O Iago, tá aqui o podcast, deve ter algum lugar aqui. Do Thales Baião, gravei. Esses caras, eles estão rodando no Tabula? O Iago tá para começar. E o Thales Baião? O Thales Baião é enrolado, né, Thales? O Thales, você deve estar vendo, hein? O Thales deve ter uns seis meses. Seis meses não. Dei lá, porque a gente tinha o escritório lá no Amadeus, que ele tá para começar. Eu demorei um ano para poder gravar o podcast com ele. Um ano não. Com seis meses para poder gravar com ele. A gente tá no escritório novo tem um ano. A gente saiu do Amadeus tem um ano. Tem um ano que ele tá para começar só. E não começa de jeito nenhum. É, com uns dez anos ele começa. Mas tem algum play grande, bem, que tá rodando com você? Cara, de play grande assim, meus alunos. Mas são mais low profile. Eles não aparecem, né? É, meus caras faturam grande. É, eu conheci uns aí também que tá vendendo, né, cem milhão aí. Vendeu cem milhões em um ano. Pois é. Só com dropship. A maioria dos caras, tipo assim, não aparece. É, os caras são no profile. No profile. No profile. Total.